Isso aí. Gente, o Brasil registrou mais de 100 mortes por dengue desde o começo do ano. E os óbitos por Covid são 10 vezes maiores. Eles chegam a 1.100 em 2024. É o que confunde muita gente, é que as duas doenças têm alguns sintomas bastante parecidos, principalmente no comecinho. Então você vai conhecer agora algumas das principais diferenças entre uma e outra. Há um mês, Elaine acordou se sentindo mal, com febre e dor no corpo. Sintomas que a deixaram em dúvida. E eu fiquei durante 12 dias, eu fiquei de cama. Aí eu fiquei naquela dúvida, eu tô com dengue, tô com Covid. Aí você fica esperando, né, os sintomas. E aí muita dor no corpo, que também é parecido com Covid. Então eu ficava sem saber o que eu tava. Era um quadro de dengue. Eu fui no médico no final do dia, porque eu falei assim, se for Covid, eu tenho que me afastar das pessoas. E se for dengue, eu tenho que tomar a medicação correta, né? Fiz o teste e deu positivo pra dengue. No momento em que as duas doenças estão circulando no país, essa é uma confusão pra algumas pessoas, por causa de sintomas parecidos. Mesmo com uma lista descrevendo os sinais de cada uma delas, fica a dúvida. Acaba confundindo, hein? É, uns sintomas bem próximos um do outro. Dengue, Covid também dá dores no corpo, mal-estar, dor de cabeça. Da dengue e também da Covid. Ela se parece muito, não? O sintoma é quase igual. A gente começa a enxaqueca, dor de cabeça, pontura. A Covid é uma doença respiratória causada pelo coronavírus e transmitida entre pessoas por meio de gotículas de saliva e secreções do nariz. A dengue também é uma doença causada por vírus, mas não é respiratória. Ela é transmitida através da picada do mosquito contaminado, o Aedes aegypti. As duas doenças podem provocar sintomas parecidos, sobretudo no início. Febre, dores no corpo, mal-estar, dor de cabeça e, eventualmente, problemas intestinais. Só que, em algum momento, vão aparecer sinais específicos de cada uma delas. Quando nós falamos da Covid, é um vírus respiratório. Portanto, sintomas respiratórios também acontecem, como nariz entupido, dor de garganta, coriza e tosse. Não obrigatoriamente todos, mas pelo menos um deles, associado a outras manifestações, como dor do corpo e febre. Quando nós falamos de dengue, nós falamos de uma dor no corpo importante. Dengue significa dor em quebra-ossos, quer dizer, uma dor muito intensa, associada a uma febre alta, sem sinais respiratórios. Na dengue, a dor no corpo é muito evidente nas articulações e nos olhos. Também pode aparecer vermelhidão na pele. Os sintomas de dengue na Maiara começaram com febre, depois mal-estar e dor abdominal. Mas foi a dor nos olhos que a fez pensar em dengue. Diagnóstico que foi confirmado. Um dos primeiros sintomas foi dor e febre. Só que não era uma dor no corpo que eu já sentia alguma vez na minha vida. Era uma dor muito forte nas articulações. Em seguida, quando eu comecei a sentir dor atrás dos olhos, eu imaginei que fosse dengue. A confusão de sintomas das duas doenças entre pacientes não avaliados por um médico pode ser perigosa. Em casos de dengue, existem medicamentos que pioram o quadro de saúde e não devem ser tomados. Se eu estou em dúvida se é dengue ou covid, evitem algumas medicações como o ácido acetil salicílico ou os anti-inflamatórios de forma geral, que podem promover sangramentos, principalmente se nós estivermos falando de dengue. E na dúvida, o mais importante é ir ao médico. Que as pessoas que tenham sintomas mais importantes, que tenham tomado alguma medicação e não tenham melhorado, ou já tenham alguma outra doença, tenham pressão alta, diabetes, problema no seu coração, procurem uma unidade de saúde para que o profissional médico ali faça os exames e defina qual realmente é o diagnóstico da sua doença.